Bom, meus amigos do Facebook, nessas andanças para encontrar fenômenos eleitorais, eu vim aqui até João Alfredo, nesta comunidade aqui na zona rural, onde mora Socorro Soares. Aqui, olha, a propaganda eleitoral dela, essa figura simpática, que foi eleita a segunda vereadora mais votada de João Alfredo, a terra do ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante. Preta, terceira vez eleita vereadora, ela chega à Câmara de Vereadores de João Alfredo por uma característica muito especial. Ela estava na UTI do Hospital Português no Recife, não teve direito a votar nela, porque ela passou mal, faltando cinco dias para as eleições, e se internou. Só acordou dois dias depois, quando soube que foi eleita. E pela primeira vez, em quatro eleições que ela disputou, ela não teve o direito de votar nela própria e ficou com a sensação de que tinha perdido a eleição. Foi assim, Socorro? Aí quando o médico me deu a resposta, que eu tinha ganho das eleições, eu fiquei muito feliz e agradeci, mesmo sem enxergar ninguém, agradeci pelo vídeo, a população, pela confiança que me deram. A senhora estava fazendo, faltando cinco dias para as eleições, a senhora estava fazendo a campanha aqui, normalmente sentiu uma forte dor, foi socorrida e levada para um hospital no Recife. Primeiramente português, perdeu a visão, fiquei vinte e nove dias sem enxergar nada. Vinte e nove dias sem enxergar nada? Durante esses vinte e nove dias, enxerguei um dia, um dia só, e voltou de novo. E até... Nem quando disseram, a senhora teve mil e... quantos votos foram? Sessenta e dois. Mil e sessenta e dois votos, foi a segunda mais votada do Jofre. Nem isso fez com que clareasse os seus olhos? Não brilhou, não brilhou, mas falei. Mas falou? Falei, graças a Deus, agradecendo a Deus. E qual foi o diagnóstico da doença da senhora? Eles vão me dizer, foi uma lesão celebrada. Agora, se tem alguma coisa a mais, eles vão dizer sexta-feira. A senhora fez radioterapia? Só tem rádio. Porque seus cabelos estão aqui, essa foto bem bonita. E aqui caiu. É, porque já caiu tudo. Foi. E a senhora ficou quantos dias na UTI? Oi, eu fiquei... Cinco dias eu soube. Foi, cinco dias, mas depois eu voltei. Aí depois foi para o hospital do câncer. Ficou mais uns dias no hospital do câncer. Ficou lá, passei mais uns vinte e três dias sem chegar em nada. E o médico me deu uma resposta que eu não gostei. E eu disse, eu não estou com esse problema. Você pode dizer que eu estou com cinco, seis tumores de câncer na cabeça. Mas não vou estar com nenhum. Porque eu vou ser curada, porque Deus está aqui. Você, Deus deu a sua abdoria a você, para que ele tratasse de nós aqui na Terra, dado por Deus. A senhora é uma pessoa de muita fé. Muita fé. Eu acho que não tem tamanho. Diz que a senhora rezava o terço todos os dias no hospital. Sem enxergar nada com o terço, simplesmente na mão rezando. Toda, uma vez de manhã, outra vez à noite. Se o médico disser que a senhora está com câncer, a senhora não vai acreditar. Não, não estou, não estou, não. Eu digo que não estou, porque a gente vai procurar problema. E é bom somente um. Se câncer dois, fica melhor para se tratar. A senhora se curou de um câncer na mama, um ano antes. Dois anos antes. Dois anos antes. Já fazia dois anos já. Aí depois, eles estão pensando que foi da mama que pode ter subido. Mas eu acredito que não vai ter nada. A senhora voltou ontem à Câmara de Vereadores pela primeira vez e fez um discurso. Fiz. A senhora falou o que no seu discurso? No meu discurso eu falei agradecendo, parabenizando a todos os vereadores que foram os eleitos agora. E vamos trabalhar no próximo ano com parceria, junto com a prefeita, com um novo projeto para a nossa cidade, para o nosso município. Vamos trabalhar juntos para que o nosso município cresça. E a nossa cidade, o nosso município, cresça com mais projetos, coisas boas para a nossa cidade, mais médicos, mais... A saúde, né? Porque a prefeita não é só João Alfredo, não. Em todo lugar. Mas vamos melhorar mais um pouquinho do nosso João Alfredo. O nosso João Alfredo merece ser feliz. Agora eu soube que a senhora é muito ligada ao ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante, o deputado José Maurício e a esposa dele deram a completa assistência à senhora no hospital. Inclusive, a esposa do deputado José Maurício dormiu duas noites lá no hospital, é verdade? Duas noites comigo, verdadeira mesmo. E ela, para mim, era uma pessoa, é uma mãe. É a Olga. É a Olga. Eu não sei agradecer àquela mulher, não. Ela pode... Alguém pode botar, dizer que ela é alguma coisa, não sabe fazer... É ruim, né? Mas ela... Espalharam aqui na comunidade que a senhora estava morta? Espalharam. Na cidade toda. Cidade toda. Ela chegava lá, conversava comigo, fazia uns vídeos e jogava na cidade. É, ela jogava na cidade, para que o povo... Porque votava em uma defunta, né? Jogava em uma defunta. Mas, graças a Deus, a minha fé é viva. E eu dizia, o médico dizia, você não vai enxergar mais. Mesmo doente, quais são os planos da senhora nesse terceiro mandato de variador? Mesmo assim, vou ter uma parceria muito forte com a prefeita. Vou pedir para o meu povo, aqui nessa comunidade, fazer os novos projetos que a gente tem para ser feitos aqui nessa comunidade de Olho D'Água Cercado. É muito acolhedor esse reciclo. Olho D'Água Cercado é onde a senhora mora? É onde eu moro. Há quase 40 anos. Quase 40 anos. Eu moro aqui. Aqui fica a 6 quilômetros de João Alfredo. Na cidade. Isso. Agora, deixa aí para quem está nos assistindo agora ao vivo, uma mensagem de otimismo. A senhora é uma pessoa com muita fé. Tem muita gente aí que está com a vida boa, ainda fica resmungando da vida a essas pessoas. O que é que a senhora diz nesse momento? O que eu digo a essas pessoas, principalmente, as mães de família, os pais de família, que aconselham sempre seus filhos, suas filhas, para que não vá fazer coisas erradas aqui nesse Brasil nosso. A gente tem que ter muito cuidado com os filhos, com quem eles vão mandar eles agora, porque a droga está tomando conta do nosso Brasil. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, com quem anda, com quem conversa, com quem sai, vai passear. Então, quero dizer, as mães de família, aquela de pouca fé, não esqueça, faça seus preventivos sempre, de mama, prevenção de câncer de útero, não esqueça, porque o câncer não está por brincadeira, ele está arrasando o nosso Brasil. E outra coisa que eu quero dizer, o nosso Santo Amaro, o Hospital do Câncer de Pernambuco, ele precisa de muitas doações. Então, eu quero dizer, aquele povo acolhedor, que eu estava no português e briguei lá para ir embora para o Santo Amaro, porque lá é onde trabalha com amor ao próximo. Trabalha com amor ao próximo, eu quero dizer que eu, enquanto eu puder, se eu puder doar uma lata de leite, eu vou doar. Muito bem. E peço àqueles todos que podem doar, não deixe, não deixe de doar aquele hospital, porque aquele hospital merece ser bem acolhido. Olha, aqui ao nosso lado, a filha da vereadora Socorro Soares. Está aqui, Jaira. Está aqui, olha. Mora aqui com a dona Socorro. E ela passou aqui, viveu esse drama de perto. As pessoas vinham aqui na sua casa para dizer que não ia votar na vereadora porque ela estava morta, é verdade? É, o pessoal ligavam para mim e perguntavam. E aí, podemos votar na sua mãe ainda? Aí eu disse, minha gente, a mãe está viva, ela está bem. Ela vai sair dessa porque eu confio na intercessão da Virgem Maria. Eu confio que Deus é o Deus do impossível. E foi nesse Deus que eu depositei toda a minha confiança. E estou vendo a vitória, né? Ela está bem, graças a Deus. Independente, porque ela diz que não acredita que ela está com doença grave, independente do que ela tenha, mas eu acredito que Deus, ele é o maior, ele é o Deus do médico. Essa segunda maior votação que ela teve como vereadora no município, se dá o trabalho dela na área social? Com certeza. A mãe trabalha há mais de 40 anos. Em questão de saúde. Leva pessoas para os hospitais, principalmente em Recife. Junto com o meu irmão, o mais velho, né? E o mais novo também ajuda bastante, que é Jair Jailson. E eu até agradeço a eles, porque eles, na campanha dela, foram essenciais. Se não fosse a gente estreia, estava muito difícil, porque ela só tem nós três, né? Para ficar à frente. E a gente lutou até o último momento. E graças a Deus, a gente deu a vitória. Vamos ser raiz de vídeo, um abraço de mãe e filha. Mãe e filha que estiveram juntos, vivendo esse drama. Dá um abração nela aí, esse amor aí de mãe e filha e a despedida da nossa vereadora. É o que foi o pivô da minha vida. Amém.